Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal do pescador um canal para você que quer se aperfeiçoar hoje eu vou mostrar para você as diferenças das varas duas partes e varas uma parte, que é a vara inteiriça quais são as diferenças, os prós, os contras para você poder comprar sua vara correta tem algumas diferenças aí que vão ser muito válidas na hora de você comprar sua vara de pesca então eu vou mostrar aqui, eu separei quatro varas para vocês aqui todas elas tem uma forma diferente então eu vou estar dando esses detalhes aí para você poder escolher na hora de comprar sua vara, qual é a vara ideal muita gente me pergunta isso, muita gente me pediu para fazer esse vídeo então eu estou fazendo esse vídeo para poder ajudar você pescador na hora da dúvida ali de comprar a sua vara inteiriça que é a vara que não tem emenda, é claro e a vara duas partes bom, a vara duas partes ela tem um benefício muito grande que é o transporte você pode transportar ela em lugares pequenos é muito mais fácil o transporte já a vara inteiriça é mais complicada para você transportar pelo seu tamanho muitas vezes você vai carregar ela dentro do carro vai ter que colocar ela lá do banco da frente, lá no banco de trás se você for de ônibus também é meio chato para você carregar para você viajar de avião, claro você também vai ter uma dificuldade vai ter que despachar o seu tubo, porque eu recomendo que você carregue as suas varas em um tubo para você fazer o despacho, então isso aumenta até os seus gastos dependendo do tamanho do tubo de uma vara de duas partes você pode transportá-la como bagagem de mão já fica uma dica muito grande para vocês aí então amigos, prestem bem atenção no que eu vou falar isso vai muito das suas necessidades já de cara eu vou falar que a vara inteiriça é uma vara mais, teoricamente mais resistente sim, mas o que eu quero falar para vocês muita gente fala, a vara duas partes quebra à toa quebra fácil, não vale nada não é exatamente assim isso vai depender do material que ela é fabricada se você for comprar uma vara duas partes de um carbono de boa qualidade um material muito bom gente, eu estou falando isso porque é necessário eu dar todas essas explicações eu já vou chegar no ponto que vocês vão saber identificar qual é a melhor vara para vocês se é inteiriça ou duas partes mas antes eu tenho que dar essas explicações que são essenciais para vocês chegarem na mesma conclusão que eu a vara inteiriça aliás, a vara duas partes ela tem o benefício como eu falei que é o transporte é muito mais fácil aqui, duas partes porém tem algumas que tem o encaixe aqui diferente e dependendo desses encaixes ela vai ser uma vara mais fraca só que prestem atenção no que eu vou falar aqui agora se a vara está mostrando se o fabricante está indicando 17 libras na verdade gente já é uma dica aqui que ninguém ninguém não muito pescador não sabe a vara vem indicando aqui ó essa daqui ó olha só prestem atenção para depois não ficar aí não entender nada vara 25 libras line 25 libras é linha é o que o fabricante indica para você usar como linha de linha de 10 de 12 a 25 libras a linha que o fabricante indica para você usar na sua vara só que você não precisa respeitar isso porque o fabricante indica essa libragem de linha para você usar na sua vara porque se você usar essa linha e pegar um peixe muito grande o que vai acontecer é a linha arrebentar antes de quebrar a sua vara se você coloca uma linha de 30 40 libras aí o problema já é seu se a vara quebrar culpa sua você não usou o recomendado pelo fabricante beleza então esse é um fator aí que pouca gente sabe só que você não precisa respeitar isso porque você pode controlar a sua vara a força máxima dela no drag da sua carretilha você controla lá no freio quando o peixe puxa um peixe muito grande ela libera a linha sem que quebre a vara porque por exemplo essa vara é 25 libras eu uso ela muito na Amazônia para pescaria de Tuconara é a sul e aí o que eu faço é colocar uma linha de 40 entre 40 e 50 libras realmente isso mesmo linha entre 40 e 50 libras numa vara que o fabricante indica 25 então isso não quer dizer vara de 17 libras eu coloco linha de 35 libras nela tá é o que o fabricante indica de resistência a linha para arrebentar a linha sem que quebre a vara aí muita gente pergunta André mas por que você usa uma uma linha dessa grossura por que gente porque uma linha por exemplo de 40 libras é 450 e poucas gramas cada libra se eu não me engano tá se não for tá próximo é mais ou menos isso o que é os cálculos que a gente faz é sempre dividir pela metade por exemplo 25 libras quanto que dá né a gente coloca aí 12 quilos que a vara que a linha aguenta né então por exemplo os tucunareza sul dificilmente você pega de 10 quilos prestem atenção é muita coisa para passar para vocês o vídeo fica grande mas é coisa de extrema importância eu tenho que falar sobre a libra da vara aqui porque vai se eu não falar e direto o assunto duas partes uma parte eu preciso falar da libra aí vai ter gente que vai falar mas a libra não é o que a vara entendeu gente então eu tenho que explicar para vocês isso aqui tá prestem atenção eu coloco linha de 40 libras por que a gente não pode levar em consideração só o peso do peixe não gente por aí peixe de 10 quilos o tucunaré né o tucunaré eu tô dando o exemplo do tucunaré vara de 25 libras eu uso para pescaria de tucunaré a sul é o a gente pega de 5, 7, 8 quilos então daria o que 16, 20 libras eu poderia usar linha de 20 libras 25 libras que é o que a vara recomenda que daria tranquilo só que tem as circunstâncias o local pau engastalho pedra isso tudo vai se você usar uma linha fina vai romper facilmente então por isso a gente às vezes a gente perde o maior troféu da pescaria porque a linha foi fina o peixe passou num galho e cortou a linha tá claro que tem o líder né a gente tem o líder de flurocarbo para usar só que o líder a gente usa e um metro um metro e meio no máximo né eu não uso mais que isso e muitas das vezes o peixe costuma estar a 30 metros e a linha passar no pau o peixe correr e sair fora do líder então enfim a gente usa não sou eu como todos pescadores qualquer pescador geralmente usa a linha acima de 35 libras em vara de 25 libras vara de 17 a gente usa 20 libras 35 libras então enfim é isso que eu queria explicar para vocês sobre a libra é um indicado para você usar de linha na vara beleza acabou esse assunto aí vamos lá para a vara inteiriça ou duas partes então agora que vai chegar onde eu queria chegar então vamos colocar lá uma vara 25 libras né claro que a gente a vara quanto mais libra o fabricante indicar para usar de linha maior resistência da vara se você pega uma vara que está escrito 10 libras é uma vara muito mais fraca que uma vara de 25 por isso a gente fala quantas libras é só a vara a minha é 25 então o que acontece 25 libras uma vara duas partes 25 libras e uma vara inteiriça né também 25 libras é isso que eu quero que vocês memorizem tá se o fabricante está falando 25 libras da vara inteiriça e também da vara duas partes 25 libras não interessa se ela é duas partes ou inteiriça ela tem que suportar as 25 libras tá tem que suportar as 25 libras não interessa se é duas partes ou uma parte tem gente que fala que quebra 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 sim mas aonde eu vou falar para vocês aqui o que acontece com a vara duas partes a vara duas partes ela tem aqui ó é a sua emenda né e na emenda é um material mais grosso então essa parte da emenda ela não vai flexionar quando você pegar um peixe fazer muita força com ela o que vai acontecer é sobrecarregar o lado de cada emenda e o lado de lá da emenda tá porém 25 libras 17 libras 30 libras 50 libras ela tem que aguentar essa libragem de força tá tá bom dentro dos critérios que eu falei para vocês aí várias interiça ela distribui o peso por si toda pelo blanque né todo por igual tá é muito melhor muito mais distribuído então o que acontece a diferença final é que se você pegar um peixe que vai exigir mais do que o recomendado pela vara a chance da vara duas partes quebrar é muito maior do que a vara interiça tá então essa é a diferença gente essa é a diferença a chance da vara duas partes quebrar é maior do que a interiça quando ela é exigida acima do que o fabricante indica ok dentro do que o fabricante indica não interessa se ela é duas partes ou não ela aguenta o que o fabricante indica se não aguentar problema do fabricante tá é informações erradas que ele está passando para você na vara agora por isso que eu separei quatro varas porque tem diferenças de encaixe de vara para você que mesmo tendo sabendo do que eu passei agora para você mas ainda opta vai optar pelas varas duas partes tem diferenças para você poder escolher só a vara duas partes essa daqui é uma vara que o encaixe dela é uma vara de carbono qualidade boa M7 IM7 acho que é isso mesmo é isso mesmo é IM7 se eu não me engano isso IM6 tá gente carbono nessa vara aqui tem esse tipo de emenda aqui tá que é não tem metal então ela vai por menos que se flexione ela ainda vai flexionar em relação ao metal tá aqui ó pode ver que ela não tem metal e tem a vara que tem o metal que é esse aqui ó essa vara aqui ó essa vara aqui ela tende a ter uma resistência menor dentro dos critérios que eu falei exigindo mais do que o que o fabricante indica por quê? porque o metal ele não enverga tá ele não enverga ele é rígido então vai sobrecarregar muito mais a parte de cada vara e a parte de lá quando forçar ela ao limite porque essa parte não enverga beleza? tem um outro tipo de vara que é esse daqui essa daqui não é pior ainda gente por quê? porque ela é metal tanto por dentro como por fora então é uma vara ela tem até uma rosca aqui ó tem muita gente que acha isso benefício realmente é pra você não perder a ponta da vara mas olha aqui metal aqui metal por dentro metal por fora isso aqui ele tem 0% de flexibilidade então se você pegar um peixe muito grande ele vai forçar muito aqui muito aqui então pensa se você optar por vara duas partes opte por varas que seja encaixe no próprio material que ela é feita essas varas aqui são melhores são melhores porque mesmo o encaixe sendo do próprio material quando ela é levada ao limite ela se enverga um pouco beleza? então tá aí dado a dica pra vocês a única coisa que eu peço em troca é o seu joinha tá? e que você se inscreva aí no canal pra você não perder os conteúdos esse canal aqui é 100% válido tá? são informações estudadas pesquisadas prática e conhecimento passado pra você totalmente de graça então a única coisa que eu te peço em troca é que você dê o joinha e deixe aí um comentário do que você achou sobre o vídeo isso vai me ajudar muito me motivar e também quero pedir a você que se você tem alguma sugestão pra mim gravar vídeos pra esclarecer uma dúvida entre você ou uma dúvida que você acha que muitos pescadores tem deixa aí no comentário aí que com certeza eu vou estar gravando no intuito de te ajudar e esclarecer pra muitos outros pescadores beleza? aquele abraço e até o próximo vídeo valeu!